Pode começar? E ai galera! Sejam bem vindos a sua curiosidade do dia E hoje aqui galera Sua curiosidade do dia galera Vocês sabiam que os peixes Eles tem a habilidade de respirar de baixo da água galera Como vocês podem ver eles não tem nariz Mas eles respiram galera Essa é a minha sua curiosidade Se inscreva no meu canal Valeu Meu Deus Meu Deus velho